Os empresários do Paranuá estão comemorando. É que a cidade acaba de ganhar sua Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor funciona na administração do Paranuá. Bom, qual é o objetivo da Sala do Empreendedor? Oferecer orientações de capacitação, linhas de crédito e financeiras. Bom, esse projeto faz parte de um acordo de cooperação técnica entre o GDF e o SEBRAE. E a ideia é que ele seja estendido para todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Bom, e sabendo da importância de tudo isso, o empresário José Reis, lá do Paranuá, ele tem falado muito aqui no seu quadro Consciência Empresarial sobre tudo isso. E dessa vez, ele vai falar sobre capacitação, ou melhor, a dificuldade com relação à mão de obra especializada. Assista! A cada dia, as pessoas precisam de mais experiência para atuar no mercado de trabalho. Mas a realidade é bem diferente. Os empresários sofrem com a falta de profissional qualificado. E quando existe, a concorrência é acirrada. O empresário sofre bastante. Primeiro, a gente já vem inicialmente com um grande concorrente, que é aqueles que desejam trabalhar no serviço público. Brasília é hoje a região do país que mais envolve basicamente a mão de obra no serviço público. Tanto no âmbito federal, quanto no âmbito também estadual. Com esta falta, os empresários que fazem o trabalho de qualificar para melhorar o desempenho da empresa. A gente vem trabalhando também com os nossos profissionais, qualificando e capacitando, para que eles atendam um pouco melhor a expectativa dos nossos clientes. Nós temos um compromisso muito grande com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e com o nosso próprio colaborador. Por isso, nós temos treinamento contínuo aqui. E na entrevista, a gente observa realmente bastante o perfil dos nossos candidatos, para que eles possam ter uma visão dentro do que a empresa precisa. Programas de qualificação existem em entidades ligadas ao comércio, mas ainda falta chegar em algumas cidades da capital. Parte do GPS é destinado para o Sistema S, para que ele qualifique capacito profissional, para que esse profissional possa atender a expectativa da empresa com muito resultado, e esse resultado venha trazer crescimento, desenvolvimento para a empresa como um todo. E não é isso que a gente tem visto. O Senac, o Sistema S, ele não está presente nessa região paranoá. Isso dificulta o nosso trabalhador a ter um acesso com maior facilidade no Sistema S, para que consiga ter a melhor qualificação na mão de obra. A Collider A Collider A Collider Obrigado.